Populares que todo mundo se respeita Eu lhe aceito na luta e você também me aceita No lugar que eu deixo o braço fica bagaceira feita Eu vou passar a receita pra cantar sem preconceito E quando eu pego essa viola faço um verso tão perfeito Que só dois contra a viola faz outro do mesmo jeito Eu lhe trato com respeito por saber quem você é Eu sei que você é quente nas esperanças e na fé E o meu verso é quente igual um pau de porra a café Eu sei que o colega é o outro que contrai venenos Explore as suas estradas que eu alimpo os meus terrenos A guerra tá declarada e quem puder mais vai Eu pego esses terrenos visitando a passarela E quando eu acendei o fogo você acende uma vela Que eu não pego uma faca para me cortar com ela Meu verso sai de trivela igual o rio e fundura Eu repento e não tem ponta mas onde vai ele fura Não é cola super bom demais onde bater segura Minha vida é segura pelo jeito que eu tô vendo Eu sou bravo igual uma onça quando vai anoitecendo Pisando em cima da rifa, rasgando a carne e comendo Pra cá eu já vim sabendo o que cantar com os senhores Eu repento é uma rosa que se transforma em mil flores Sem distinção de terrenos nem preferência pras cores E eu sou um dos cantadores que enfrenta qualquer disputa Por isso que eu lhe trouxe para entrar nessa luta Pra gente não dar de gosto a plateia de escudo Essa aqui é minha luta e na fase que eu atravesso Tanto faz quando estou indo ou quando estou de regresso Vou pisando o pé no freio do caminhão do sucesso Pois então eu não regresso, vou correr algum segundo Eu sou profundo cantando e você também é profundo Duas peras no repente tocando fogo no mundo Vou tocar fogo no mundo do Pernambuco à Bahia E hoje no jardim tamoio tá do tamoio que eu queria E agora vou tocar fogo na troca da cancunha Quando a minha companhia sustentando a embalagem Eu só digo o que faço não barro do pabulagem Calucimar não dizer eu fui mais perto de a viagem Eu vou seguindo a viagem e fui a muitos festivais Eu não imito os nunatos que pra mim são geniais Que eu sendo só zero e mesmo pra mim já tá bom demais Eu sou Carlos de Moraes, José e Pedro Amorim Pinto Pé e Lorival o improvisavam assim E tem noite que Vila Nova sempre envenenando em mim Lindo a pisadela assim e pra falar bem a verdade A esposa tá em casa e a filha na faculdade E eu no jardim tamoio me lascando de saudade A minha felicidade sobe cantar desse jeito É verso solto na boca e viola presa no peito E se Deus me matar assim eu vou morrer pra dizer A gente canta direito, força traqueia e lembrada Do Rio Grande do Norte, se o Espírito não se engana Tem uma turma seleta do Riacho de Santana A minha mãe foi serrana, o meu pai era vaqueiro Meu irmão trabalhador e eu nasci por verdadeiro Barranquei uma viola e pego o Rio o mundo inteiro Sou neto de cangaceiro que leva a vida direito Tô caindo em minha via, logo que vier eu aceito Que meu pai foi cabra, mas havia nascido mesmo Minha mãe tinha respeito, o seu trabalho compôs O meu pai era oriundo de filhos, só tinha dois Ele me deu uma surra e se arrependeu depois E na vida sem compôs e a ninguém eu faz intriga Quem der a sua amizade eu me estendo a mão amiga Mas quem pisa no meu carro se apronte que a gente brinca Colega minha, minha amizade eu não vou cantar do barato Que quando Jesus me fez, disse eu mandei o retrato Mas depois que roubou a forma, joou os sacos no mar Sei que tu não é barato, vamos cantar qualquer coisa Mas pega pelos espaços com asas de mariposa Porque quem mata leão não tem medo de rapor Pior luz de mariposa, já amei uma menina Morena, cor de canela, tido sangue nordestina Eu combino meu amor e ela comigo combina Vamos falar de menina, de flores com seu cachorre Vai escravuxa a roseira e da planície até o gome Porque quem brinca com rosa e se embriaga com perfume Lá em casa é um costume, pai mudou essa tabela Que o filho é bem casado, a moça casa com zela Que o cabra te der um cheiro, tem que se casar com ela Minha esposa é muito bela, no cima vou lhe dizer Ela é quem me dá carinho e que me ama com prazer Mas ela só bate em mim e se eu inventar de beber A minha pra me querer, ele viu de olho comprido Eu botei o olho nela, a lembrança e o sentido Se atreve a morrer de fome, pra não cê passa o marido Ô Lúcima, meu querido, a minha nem é gamora Mas se a casa eu chego a tarde, a quinto show de viola Se eu chegar de madrugada, o robo come desmola Me cubriu com uma sacola, minha mãe com muito amor Na hora que eu nasci, vi meu jeito e minha cor Disse o filho, tem a boca de quem nasceu cantador É banda, meu grande amor, que está sempre dirigida Ela é quem cuida da casa do filho e nossa mumbilha E a minha casa sem ela falta a banda da família Foi a primeira sextilha sem precisar de aterreio Você sempre no juízo e a minha boca sem preio Que Cristo me ajudando eu rasgo a noite no meio